Fala galera, sou o André Arruda, tenho 35 anos, sou terceira linha dos cobras, comecei jogando em Cuiabá em 2011, 2012, finalzinho de 2011, e desde 2015 eu estou no destelho, jogando pelo destelho. Eu comecei a jogar rugby, eu estava na faculdade, fui fazer engenharia elétrica, fui fazer uma optativa de sociologia e o meu professor de sociologia era um italiano, o Paolo, ele comentou sobre o rugby, convidou, eu fui com meus irmãos assistir uma vez e a gente se apaixonou e todos estão jogando até hoje. Comecei a jogar com meus irmãos, são três irmãos, todos se apaixonaram pelo rugby, jogam rugby, meu irmão mais velho é árbitro hoje, ainda joga, jogou pouco tempo pelo Cuiabá e ganharam de campeonato. Os outros dois, os gêmeos, também jogaram, passaram pelo desterro também. A minha mãe é apaixonada por rugby, eu acho que quem já assistiu algum jogo na ESPN já ouviu falar da Virte Arruda, está sempre lá. E, pôs, a família inteira é apaixonada por rugby, desde sempre. Minha primeira referência no rugby foi em Cuiabá, eu tive a Viviane Trindade como treinadora, treinadora, ela era atleta da seleção, foi uma iara, né?